Olá a todos, meu nome é João, estou aqui na London Shisha Shop, hoje com algo bem diferente, um acessório que a maior parte de vocês ainda não conhece e que não está habituado a usar, mas que na minha opinião faz todo o sentido de ter. Isto é uma mala de viagem, a forma mais segura de vocês transportarem tudo o que tenham para a casa dos vossos amigos e acima de tudo, transportá-lo com toda a segurança. Aqui tenho um estojo bastante completo de todos os acessórios da limpeza, tem também uma pinça para o carvão, o garfo para o tabaco, um conjunto de cartas, porque faz sempre falta numa noite de jogo com os amigos, onde podem fumar uma boa xixa a acompanhar. E dentro, todos os acessórios que poderiam necessitar, a xixa, a mangueira, o bocal, todas as componentes da mesma xixa, o tabaco, o carvão, todos os acessórios, as boquilhas 3D para poderem então fumar juntamente com amigos usando apenas uma mangueira. Como é óbvio, isto é adaptável a nível de espaço para vários tamanhos de xixa, todas estas colunas são extraíveis e vão poder ver então o que é que nós temos aqui. Agora, puxando aqui um bocadinho para fora, mais uma vez, começamos por tirar então deste lado a mangueira, o vaso da xixa, o bocal, temos então os componentes da nossa xixa, a coluna de fumaça, a base, vamos começar a montá-la para vocês verem que não falta nada. agora, temos ainda o nosso tabaco sem nicotina, claro que poderá eventualmente apetecermos um tabaco com nicotina, então temos aqui dois maços de adália, o nosso carvão de coco, não poderia faltar, não é? Um fogão elétrico de 1000 watts, o nosso roche, ora, o calaldo, este tamanho para três carvões, o prato, e portanto, neste momento, está vazio já a parte interior. em cima, como podem ver aqui, ora, se puder chegar mais perto, temos aqui espaço para vários utensílios, várias pecinhas, aqui temos também as chaves, isto tem aloquete, vou tirar já estas duas peças, que fazem parte aqui do nosso prato, para podermos então montar, ora, cá está, o nosso roche, ora, e deste lado, como vos tinha dito, esta aqui é, portanto, uma bolsa ajustável, ok, tem vários velcros, muito fácil de utilizar, temos aqui neste momento, uma, duas, três, quatro, cinco boquilhas 3D, ok, portanto, como podem ver, a nível de espaço, não vos falta nada, ela tem, como vos disse, fechadura, ou seja, neste caso, é a maneira mais segura, prática e cómoda, de transportarem a vossa chicha em segurança, temos em vários tamanhos, ok, este é o tamanho, para as chichas de tamanho grande ou intermédio, temos umas também mais compactas, para as chichas mais pequeninas, de viagem, está disponível aqui na nossa loja, visita também o nosso site, eu sou o João, obrigado, até à próxima. Até à próxima.